Bom dia, turma do segundo ano C! Como está essa turma maravilhosa? Como está essa turma nota 10? Essa turminha show! Nesta manhã de segunda-feira, olha aí que maravilha, né? Iniciando a semana. Nós teremos aí o nosso conteúdo, né? Relacionado aí a disciplinas de matemática. O nosso conteúdo é dinheiro, né? Falando aí sobre dinheiro. Nós teremos a correção da aula anterior, mas nós não podemos iniciar sem antes falar com Jesus, exatamente, né? Agradecendo por mais uma semana que nós iremos aí dar início, não é mesmo? E vamos fazer isso fazendo aquela oração que o Senhor nos ensinou, que nós utilizamos tanto nos momentos de felicidade, como nos momentos de angústia, que é o Pai Nosso. Então, vamos lá. Junto com a professora, fazer essa oração. Pegue aí as mãos. Coloca o teu pensamento em Deus. E vamos, juntinhos aí, no só coração, fazer essa oração. Vamos lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso de cada dia nos daímos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. Não deixeis cair tentação. Nos lembrais de todo o mal. Amém. Agora, nós iremos dar início à nossa aula. Exatamente. A nossa aula de hoje. Nós daremos início aí, fazendo a correção da aula passada. Exatamente. Na aula passada, a gente falou aí sobre o conteúdo, né? Calendário na aula passada. Exatamente. Onde? Nesta atividade sobre o calendário. A gente viu aí a importância dele para nós. Exatamente. Olha só a importância aí do calendário, não é mesmo? Porque através dele, página 208, aí no livro de vocês, nós iremos fazer a correção, né? Através do calendário, que a gente sabe os dias do ano, os dias da semana, perdão. Que a gente sabe os meses do ano, as semanas, os feriados, né? A data do seu aniversário. Então, o calendário é muito importante para nos direcionar com essa questão de datas. Ok? Então, olha só. Aqui, dando aquela revisada, a gente vê o ano que nós estamos, não é? Que é 2020, exatamente. E quantos meses tem o ano? Doze meses, exatamente. E qual é o mês que inicia o ano? O mês de janeiro, exatamente. E qual é o mês que finaliza o ano? O mês de dezembro, exatamente. Então, o mês de janeiro, você está de férias, né? Dá férias escolares. Aí, depois, vem o que? Fevereiro, vem o março, vem o abril, vem maio, vem junho, né? Isso já se foram aí seis meses, que nós chamamos aí de semestre. Dando aqui continuidade. Aí, vem julho, vem agosto, vem setembro, vem outubro, vem novembro, vem dezembro, exatamente. Então, vem aí o segundo semestre, que é referente a mais seis meses, não é? Dando início aí com junho, agosto, setembro, outubro, novembro e finalizando aí em dezembro, exatamente. Então, no total, nós temos aí doze meses. Dando continuidade, nós temos aqui os dias da semana. Olha só, nós temos aqui iniciando, né? O domingo, é o primeiro dia da semana, não confunda. Tem gente que acha que é segunda-feira. Não, segunda-feira é o primeiro dia que você tem aula, certo? Mas o primeiro dia da semana é domingo. Aí, depois, vem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Ok? Tem gente que acha que é sexta-feira, porque sexta-feira é o último dia de aula, né? Exceto quando é sábado letivo, né? Porque aí tem aula, mas a não ser a semana de aula termina sexta-feira, né? Mas sexta-feira não é o último dia da semana. O último dia da semana é o sábado. Ok? Dando aqui continuidade, ó. É... O calendário, né? Ele disponibiliza essas informações aqui pra gente, né? Os doze meses do ano, o ano que nós estamos, o mês que nós estamos, né? E o dia da semana, né? Por exemplo. Que dia da semana é hoje? É dia vinte e nove, não é mesmo? E qual é o mês que nós estamos? Setembro. Qual é o ano? Dois mil e vinte. Todas essas informações nós tiramos de onde? Do calendário. Tá vendo aí como o calendário é importante? Então, na página duzentos e nove, exatamente, você tem aí a atividade referente a este conteúdo, né? Que é tempo e dinheiro, exatamente, que fala aí como o calendário é importante, né? Para o nosso tempo, né? Porque tempo é dinheiro, ok? Vamos aí. Depende de como você usa o seu tempo. Escreva o nome dos doze meses do ano nos espaços abaixo, ok? Vamos aqui. Qual é o primeiro mês do ano? Janeiro, segundo, fevereiro, terceiro, março, quarto, abril, quinto, maio, sexto, junho. Tanto, continuidade e oração. O sétimo mês, julho, oitavo, agosto, é o nono, setembro, o décimo, outubro, o décimo primeiro, novembro, o décimo segundo, dezembro. Então, olha aí. Quantos meses tem o ano? Doze meses. Veja o calendário do mês de janeiro de 2019. Olha só. Quantos dias tem o mês de janeiro? Você deve ter observado que tem trinta e um dias. Agora, preencha o quadro abaixo com os dias da semana. Vamos lá. O primeiro dia da semana. Domingo. Segundo dia. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. E sábado. Finalizando aí no sétimo dia, que é sábado. Ok? Então, dando aí continuidade. Agora, nós iremos para a nossa aula de hoje. Exatamente. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é dinheiro. Dinheiro. Olha só. Abram aí o livro de vocês, na página 213. 213. Olha só. É a atividade e o conteúdo que nós iremos trabalhar hoje. Vamos lá falar sobre dinheiro. Vamos aqui. Como fazíamos sem dinheiro? Antigamente, toda negociação era na base da troca. Se você era um sapateiro, querendo comprar leite, por exemplo, precisava achar um leiteiro que estivesse a fim de comprar sapatos. É claro que isso dificultava as transações. Assim, muitas sociedades acabavam instituindo um produto que pudesse ser trocado por diversas coisas. Quem morava perto do mar, como vários povos africanos, optou pelas conchas. Os aztecas, povo que vivia no México, antes da colonização espanhola, usavam sementes de cacau. Os romanos usaram o sal. Foi essa, inclusive, a origem da palavra salário. Vocês sabiam disso? Os noroegueses utilizavam o bacalhau seco. E os povos da Ásia, que eram muito voltados para a criação de gado, usaram os bois como moedas de troca. Então, essas trocas, elas se chamavam escândalos, por conta que havia aí essa troca de produtos. Era a moeda que eles utilizavam, era essa troca de produto. Hoje em dia, não. Se a gente quer um produto, a gente compra com o dinheiro. E antigamente, não. A moeda de troca era justamente essa troca aí de mercadoria, certo? Dando aqui continuidade. Observem que nós temos aí, no nosso sistema monetário, as cêdulas, não é? Cêdulas de R$ 2,00, de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 20,00, de R$ 50,00, de R$ 100,00. Então, professora, surgiu do nada a cédula? Não, não surgiu do nada. Surgiu através da necessidade de tornar aí essas trocas mais justas. Por exemplo, a pessoa que trocava um boi por uma saca de sal, quem saía ganhando mais nessa troca? Por exemplo, quem trocava o leite pelo serviço do sapateiro? Quem estava ganhando mais nessa troca? Então, para fazer com que essas trocas fossem mais justas, precisou-se criar aí uma moeda. O dinheiro, no caso, para ser justo para todo mundo. Porque algumas pessoas estavam sendo prejudicadas com as trocas. E com relação a esses símbolos que existem aí nas cêdulas, né? Eles têm aí o seu significado, né? Todos eles, à base de estudos. Não é feito assim por acaso, né? E, além disso, pessoal, nós temos também a moeda. A moeda, ela vem utilizada desde antigamente. Ela era feita moedas de ouro. Era a base de compra, moedas de ouro. Só que, no entanto, muita gente não tinha como adquirir, né? Então, foi aí feito, criado esse método para que fosse acessível para todo mundo. Que é aí a moeda que nós utilizamos até hoje, né? Que nós temos aí presente aí no nosso cotidiano. Então, dando aí continuidade com o livro de vocês, olha só. Página 213, diz assim. Gabriel quer comprar um carrinho novo. Para isso, ele sempre guarda todas as moedas que recebe de seus pais e familiares em um cofrinho. Veja, agora, ele está guardando uma moeda de um real no cofrinho dele. Observaram? Real é o dinheiro utilizado no Brasil. O dinheiro pode ser feito de papel, que no caso são as células, ou de metal, que no caso são as moedas. E é usado para comprar diferentes produtos e pagar por serviços realizados. O real é representado pelo ciclo RS, né? Cortadinho assim, no meio. Nosso dinheiro. Página 214. Aí você tem as cédulas, né? E a representação dos seus valores, né? Uma cédula de 100 reais, de 50 reais, de 20 reais, de 10 reais, de 5 reais e de 2 reais. Abaixo, você tem a representação das moedas. Exatamente, né? Referente a 1 real, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo, né? Que é a moeda, assim, que deixou aí de existir. Não existe mais. Não se faz mais uso dela, ok? Cada figura contida nas cédulas ou moedas possui um significado, ok? E eu deixo aí a deixa para vocês fazerem essa pesquisa, né? Na atividade do significado de cada uma dessas figuras contidas aí nas cédulas. No dia a dia, utilizamos cédulas e moedas para comprar produtos e serviços. Observe a foto. Em quais situações você utiliza cédulas e moedas? Olha só. Observe aí no livro de vocês. Quando você, por exemplo, vai fazer uma compra que custa 2 reais, você pode usar a cédula de 2 reais ou você pode usar aí duas moedas de 1 real ou você pode utilizar 4 moedas de 50 centavos, né? Ou de 25 centavos e ir juntando até chegar a 2 reais e assim sucessivamente. Ou quando você, por exemplo, vai fazer uma compra que custa, por exemplo, 10 e 50, 10 e 75, né? Você tem que fazer uso de cédulas e moedas, ok? Dando continuidade, na página 215, você tem aí a atividade. Que diz assim, escreva quantos reais há em cada quadro. Aí você vai observar e vai dizer aí a quantidade em dinheiro que tem. 2. Agora conte as moedas que Marina guardou em seu cofre. É a segunda questão. 3. Pense e responda. Fernando quer comprar uma bola. Veja quanto custa. Estas são as moedas que ele tem. Quanto ainda falta para Fernando poder comprar a bola? Quarta questão. Estas são as moedas de Sabrina. Veja a boneca que ela quer comprar. Custa aí 9 reais. De quanto Sabrina precisa para completar o valor da boneca? Sendo que ela tem aí 4 reais. 4 moedas no caso de 1 real. Quinta questão. Ricardo comprou um carrinho e pagou com uma nota de 10. Olha só. Quanto Ricardo recebeu de troco? Sendo que o carro era 8 reais. E ele pagou com a célula de 10 reais. Sexta questão. A Alice tem 5 reais. Com essa quantia, ela pode comprar este ursinho de pelúcia que custa 12 reais? Sim ou não? Sim ou não? Explique sua resposta. Na página 216, tem a sétima questão. Que diz assim. Preste atenção na tabela de preços de uma lanchonete. Calcule o preço de cada combinação de lanche. Olha só. Para observar aí o kit dos lanches. E no item A diz assim. Qual o preço do kit lanche 2? B. Qual é o número do kit lanche mais barato? C. Qual é o número do kit lanche mais caro? D. Qual é o kit lanche de sua preferência? Olha aí. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, nós estamos disponíveis tanto na plataforma quanto no grupo. Ok? Para tirar qualquer dúvida ou atender a qualquer necessidade. Sim. No caso da realização com atividade. Ok? Então, desde já, eu deixo para vocês o meu abraço virtual bem carinhoso. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.